Bem-vindos, hoje é um dia muito especial, é um dia de fazer comunidade e de mostrar o que melhor se faz aqui e o que melhor se faz na nossa terra, é um dia de mostrar o 100% óbito e é aquilo que é desde a ideia ao design, à produção e à junção de pessoas, à colaboração. Esta loja é uma loja que junta os empreendedores, os artistas, os designers, os fazedores, os consultores, os franceses, os ingleses, os holandeses, as crianças, os mais velhos e, portanto, eu acho que é uma grande vitória aquilo que nós estamos hoje a fazer aqui porque ela realmente é uma loja de integração multicultural, é uma loja de inclusão, é uma loja que promove o saber fazer mas que o traz à contemporaneidade, mas acima de tudo eu acho que ela é uma loja de respeito pelas pessoas, de relação entre as pessoas, de carinho entre as pessoas e de uma loja para tentar fazer do mundo até a um lugar melhor. Eu quero agradecer ao Sr. Presidente, à Sra. Vereadora e ao Sr. Vereador a possibilidade de nós estarmos aqui todos juntos e a liberdade de podermos fazer isto desta forma e por nos darem estas diretrizes para que nós consigamos realmente pôr todas estas pessoas em contato. Este é um trabalho que junta Espaço O, Melhor Idade, Guias de São Lourenço, Silver Coast Volunteers, empreendedores do Programa Ativa-te, a comunidade de pessoas que não estão cá, junta também aqui um projeto agora que vai começar muito importante, que tem esta junção com o Guip, que é o Gabinete de Integração Profissional, que nós conseguirmos cada vez mais de forma integrada e articulada trabalharmos com os diferentes serviços e realmente promovermos o que de melhor há na nossa comunidade e para as nossas pessoas. Hoje é o Dia Internacional de Integração Multicultural. Para mim, este dia é muito significativo. Creio que quando vocês vão viver em um país estrangeiro, é muito importante tornar-se integrado com as pessoas locais e com a comunidade local. Durante o ano passado, um grupo de pessoas que se sentem da mesma maneira, juntaram-se e formaram os Silver Coast Volunteers. Agora, trabalhando em passeio com a Câmara Municipal de Ovidos, somos juntos com os 8 projetos dentro da área local. A loja aqui, em Ovidos, esta entre esses projetos. Hoje, como apoio de muitas pessoas, que juntaram-se de todas as comunidades locais, somos capazes de abrir esta loja. Creio que este é um bom exemplo do que acontece quando as pessoas trabalham em conjunto. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a todas as entidades, em primeiro lugar, aos voluntários do Silver Coast, por se terem agregado, de origens e de países diferentes, numa única organização. Em segundo lugar, porque se organizaram, não só numa perspectiva de relação entre eles, mas de relação entre eles e a nossa comunidade. E têm, desta forma, tido uma colaboração extraordinária em múltiplos projetos que temos no município. A integração dos guias de São Lourenço nesta estratégia é também o entrelaçar de forças, de mãos dadas, para terem mais condições para poder ajudar a nossa comunidade local naquelas que são as fases mais difíceis de cada um. E também vos digo que, por mais sonho que um autarca possa ter, que um executivo possa ter, se não tiver recursos qualificados, recursos que percebam a visão e que saibam dar, de facto, corpo a essa visão, às vezes ficamos pelo sonho. Felizmente, em Óbidos, nós temos tido a oportunidade de concretizar muitos sonhos. Eu creio que a forma mais simples de mostrar o que é desenvolvimento comunitário e explicar o que é desenvolvimento comunitário é olhar exatamente para aquilo que está a acontecer no Espaço O. Ver os exemplos é sempre a melhor maneira. E o grande objetivo que o Espaço O tem é precisamente tornar as pessoas mais felizes, poder, com isso, reconhecer, evidenciar, enfatizar e, se possível, internacionalizar aquilo que é aquela identidade. Aquilo que, na verdade, nós somos diferentes e, por sermos diferentes, somos mais fortes. E, hoje, vou terminar fazendo um agradecimento muito especial a todas estas gerações, a esta diversidade de origens, de naturezas diferentes, que são estas diferenças que nos tornam mais fortes e com uma enorme capacidade para vencer os desafios de se avizinho. E estou seguro que, com esta nova estratégia, hoje temos uma loja para, precisamente, evidenciar aquilo que eram os nossos recursos endócrinos. Temos resistido a esta pressão para guardar este espaço e fazê-lo com muito orgulho, com sentido de missão, que eu acho que as pessoas irão reconhecer, a par e passo, e paulatinamente, de facto, a importância desta loja. Óbidos que têm a minha história, se os registros sabem contar, diz-nos que as maiores altesas, as rainhas portuguesas, por cá vieram passar. Bom Dinis e Rainha Santa, suas núpcias por cá passaram. Óbidos nos abraçou e na história ficou aqueles que se amaram. E porque somos rainhas, onde penetram as calmas, vamos todos agradecer a quem nos soube acolher. Para eles, uma salva de palmas. Bravo!